São as baladas do Dr. Paixão Lá, poixão! Podes querer que são! Não ouve bem São as baladas do Dr. Paixão São, sim, senhor Os anos 90 foram a época do House e do Eurodance E o amor também se pode cantar dessa maneira eletrónica Um dos expoentes desses géneros foi o cantor de Trinidad e Tobago naturalizado alemão Nestor Alexander Hadaway também conhecido apenas por Hadaway Hadaway Em 1993 ele queria porque queria Selebrizado na música do Eduardo Madeira Em 93 Hadaway queria porque queria saber o que era o amor Coisa que os Foreigner 10 anos antes também queriam Ainda há poucos dias ouvimos aqui I want to know what love is Isto vai dar um bocado ao mesmo Hadaway também sofreu E agora já não se sabe bem o que é o amor E está cheio de medo que as coisas corram mal outra vez É essa a ideia por trás deste êxito que Apesar de pleno de angústia Tornou-se num hino de locais de alegria Como pistas de carrinhos de choque Vamos escutar a tradução declamada Pergunta o que é o amor Oh fofa Oh fofa, tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Oh fofa, tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Bom, ele vai dizer isto Muitas 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 vezes O doutor contou o número de vezes Não contei, mas alguém se pode entreter a fazer esse exercício E acho que será um tempo bem passado Tantas vezes que Quando ouvintes me sugeriram Que eu dissecasse este clássico de Hadaway Nesta clínica musical do amor A grande questão que se me colocou foi Mas aquilo não consiste só Em cinco minutos dele a perguntar o que é o amor E a pedir à amada que não o aleijes Na verdade não Há mais Não haverá muito mais Mas há mais E repleto de conteúdo e de angústia romântica Como podemos escutar agora Não percebo Porquê que és tão injusta? Então eu estou aqui a dar-te o meu amor E tu te fecas nele De maneiras que não percebo O que é o certo e o errado Dá-me um sinal, se fazes favor O que é o amor? Oh fofa, tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Volta a perguntar O que é o amor? Oh fofa, tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Eu não sei se esta é a abordagem certa Eu nunca tinha prestado atenção Aos labirintos da letra desta canção de Hadaway E só agora me estou a perceber Como é que uma cantinha tão choramingas Eu não sei se é isto que elas querem num homem O What is Love É um verdadeiro hino à insegurança Provavelmente ela nem fez nada Ele é que vive desconfiado Tenso e nervoso E as miúdas não acham isso sexy, pá O What is Love É uma grande canção sobre macaquinhos no sótão Este indivíduo faz a festa e deita os foguetes Na volta ele está assim porque houve um dia Em que ela chegou a casa 15 minutos mais tarde E foi o caldo entornado Vamos continuar Ai que não sei o que hei de fazer Que mais posso eu dizer Isto agora é contigo O que eu sei É que somos um Só Tu e eu E assim Não conseguir em frente Por isso pergunto O que é o amor? Oh fofa, tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Volta a perguntar O que é o amor? Oh fofa, tu não me aleijes Já estou farto de dizer que não me aleijes Mais Oh 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 Esta parte é de difícil tradução, não é? É Repito o que é o amor Isto não vai ser muito mais daqui Não me digas Não me digas O que é o amor? Estás a ouvir? Estás a perguntar o que é o amor Agora desapontar-te Não vai ser aqui Deixe-te disto O que é o amor? Oh fofa, não quero mais frisar o seguinte Tu não me aleijes Tu não me aleijes Mais Repito Repito, mas espera um bocadinho Para Não me aleijes Tu não me aleijes Enfim, este rapaz está condenado àquela de facto aleijes Como? Saindo de porta fora antes que a canção chegue ao fim Que cantiga mais neurótica e obsessivazinha Enfim, posto isto, resta-nos a frase romântica inspiradora do Facebook Com o pôr do sol atrás A doçura dos dias Começa com a beleza dos melhores pensamentos pela manhã Claramente escrito como uma pessoa que não acorda às seis Molas Doçura Melhores pensamentos Mas olha, obrigado por teres trazido Hathaway Que eu já não ouvi esta há muito tempo Se calhar havia uma razão para isso Que baladas são São as baladas do Dr. Paixão Pode escrever que saia